Oi pessoal, agora estou aqui novamente para gravar um segundo vídeo a respeito da criação de livros eletrônicos em formato EPUB. O primeiro vídeo, nós abordamos como criar um livro eletrônico no formato EPUB usando o Google Docs, uma das ferramentas presentes no Google Drive. Agora, eu vou mostrar uma outra forma de criar um livro eletrônico em formato EPUB, só que utilizando a ferramenta do Microsoft Word. A minha versão de Microsoft Word é um pouco antiga, é a versão 2007, tem só 10 anos. Mas os procedimentos para criar nas versões mais atuais do Microsoft Word são similares. Os menus se alteram um pouco, mas não o suficiente para prejudicar a utilização. Então, aqui eu tenho um livro eletrônico, aliás, um documento no Word, foi criado por um aluno, o Ben Ur, sob minha orientação. Esse livro eletrônico, o tema é Difusão do Calor. Nós ensinamos como abordar esse tema usando um simulador, é um NetLogo. Ele produziu esse texto. E o interessante no livro eletrônico EPUB, que é uma coisa que eu não falei no primeiro vídeo, é que o número de páginas e o tamanho da fonte não é fixo. Se você quiser alterar o tamanho da fonte para que fique melhor a leitura no seu dispositivo móvel, você pode alterar. Então, você pode colocar uma letra bem grande ou uma letra bem pequena, caso você tenha uma boa visão e não se incomode em ler com letras pequenas. Você pode ordenar ao programa ou ao dispositivo de leitura de livro eletrônico que ele faça isso e ele altera o tamanho da letra e adapta o número de páginas. Diferente de um arquivo PDF, que se você quiser ler com letra maior, você tem que dar zoom no arquivo. Então, você tem que ficar movendo a página para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, com o dedo, para que a leitura do texto com letras maiores possa ser feita. No EPUB, a proposta é diferente. Você altera o tamanho das letras e ele altera o número de páginas. Um livro EPUB não costuma ter número de páginas fixo. Então, a capa do livro eletrônico em formato EPUB geralmente é feita em um formato de imagem. Então, esse livro estava sem capa. O que eu fiz? Eu fui na internet, busquei uma imagem livre para reuso não comercial e vim no meu editor de imagens preferido e coloquei aqui um título, nome dos autores e um link para o meu blog. Então, eu vou selecionar essa imagem, vou copiar e vou voltar ao documento do Word e vou colar. Para que o meu livro agora tenha capa. Notem que eu coloquei uma quebra de página, eu vim inserir quebra de página, porque eu quero que a capa fique separada do resto do conteúdo. Ok. O livro já está com conteúdo, já está com capa. Então, agora eu vou salvar esse livro eletrônico. O meu Word não tem a possibilidade de salvar diretamente em formato EPUB. Então, como é que a gente procede? Eu salvo como página da web filtrada. É uma página da web com código HTML com quase nada de lixo, digamos assim. Então, agora está salvo como página da web e o que eu vou fazer com isso? Bom, o arquivo está salvo no formato HTML filtrado e para isso eu vou utilizar um software gratuito chamado Sigil, o editor EPUB. Você pode encontrar esse software no endereço sigil-ebook.com Pode baixar a instalação dele tranquila. Ele está quase na versão 1. O desenvolvimento é um pouco lento porque ele é feito por voluntários. E eu agora vou abrir o arquivo HTML filtrado, que está dentro de uma pasta específica aqui. Eu vou procurar arquivos do tipo HTML. Aparece o arquivo aqui. Eu vou abrir. E aí o que acontece? Ele importa o meu livro eletrônico. Como no formato EPUB as coisas não têm um tamanho de fonte ou número de páginas definido, o livro pode parecer um pouco bagunçado aqui. Mas quando ele for visualizado no seu dispositivo de leitura de livros eletrônicos, ele fica mais organizado. Bom, eu não vou abordar tudo o que pode ser feito aqui. O livro eletrônico pode ser criado diretamente na ferramenta Sigil. O truque de utilizar o Word é para que a edição fique um pouco mais fácil. Mas se eu quiser que esse livro seja encontrado nos mecanismos de busca ou se eu quiser botar um livro à venda no site da Amazon ou no site da Livraria Cultura, eu preciso fornecer metadados. Então, esse software aqui me permite inserir metadados para que o livro possa ser encontrado pelos seus futuros leitores. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu não vou inserir links, nem símbolos especiais. Eu não vou fazer nada disso. Eu vou apenas pedir que o software salve o documento como um documento EPUB. Ok? Então, eu vou pedir que ele salve em formato EPUB. E o livro, tão logo fique pronto, ele estará salvo na pasta que eu destinei que ele fosse salvo. Uma outra maneira de utilizar esse livro eletrônico criado no Word é ir até um site online-convert.com e aqui nós temos a possibilidade de converter um documento qualquer, pode ser o arquivo Word, no formato EPUB. Então, eu vou escolher converter para EPUB e pedir que vá até o site, até o link. E ele pede que eu escolha qual arquivo eu quero converter. Então, eu vou converter o arquivo que está no formato do Word. E vou solicitar que ele faça a conversão. Então, ele vai levar alguns segundos. Depende da velocidade da internet, depende do tamanho do arquivo. Mas isso vai ser feito. E quando tudo estiver pronto, ele vai me oferecer a possibilidade de salvar o arquivo. Normalmente, abre-se uma janela para salvar automaticamente. Então, tem um link aqui que eu posso clicar caso ele não baixe automaticamente. Não tem problemas com assentos, então, no lugar de assento sai um underline. Posso converter outro arquivo para EPUB. Posso baixar o arquivo de novo ou deletar o arquivo do servidor deles. Posso salvar diretamente no meu Dropbox ou diretamente no meu Google Drive. Aqui eu posso também ver os metadados e outras coisas que no momento não nos interessam. Então, eu acredito que isso ensinou o básico de criação de um arquivo EPUB. Mas o bem básico mesmo. Para técnicas mais avançadas, a gente pode gravar outros vídeos e criar outros tutoriais no futuro. Eu agradeço a atenção de todos e aproveitem para visitar o meu blog em digicam.org e ajudar o número de visitas e de frequência no blog. Agradeço a atenção de todos e até o próximo tutorial. Obrigado. Obrigado.